Fala galera, estou de volta com mais um vídeo de Call of Duty Ghosts, jogando novamente o modo caótico, tá, e vamos lá, em busca de matar esses demônios, pra ver se consigo ficar mais um tempo sobrevivendo, e tá difícil, fiz dois vídeos e os dois não passou de 2 minutos e 40, vamos ver se consigo passar desse recorde meu aí, né, então vamos lá, vamos matar esses demônios do caramba. Vamos, vamos trocar de arma aqui, caramba, não trocou, troca, aí caramba, vai mata, 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 isso, isso, mata esse demônio, mata ele, caramba, vai, 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 tira, 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 isso, coloca uma sentry gun aí, caramba, carrega meu, demora demais pra carregar, vai, 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 essa arma aqui é ruim pra caramba, tem que trocar de arma, Eu vou pegar outra arma ali em cima ali, vou ver se eu consigo chegar na Vector ali, vai, 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 e caramba, vai, 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 a Vector tá aqui perto, que eu sei, aqui, isso, agora tô com uma arma boa, Vai matar, ainda mais matar esses carinha aqui, vai, 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 carrega logo, mas carrega devagar demais aqui, velho, isso, vai matando, olha os pontos que eu tô fazendo, tô fazendo bastante agora, vai, 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 corre, 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 troca de arma, você não vai perder o ponto, isso, aí sim, agora uma super metralhadora, a leve, tem 100 munição aqui, vai, vai, tira, 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 mata, 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 Quero ver o pão carregar isso aqui depois que eu não acabo, vai, 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 tira, tira isso, vai, 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 mata, ixi, chegou o bichão, chegou o bichão, chegou o pai deles, vai, 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 carrega, 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 ah, vou perder os pontos, velho, aí, mano, caramba, vou ter que pegar de novo essa arma, vou começar tudo de novo, vai, 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 batei, tamo com calma, vou matar isso aqui agora, esse grandão não morre, velho, tirando, Eu tenho que trocar de arma, cadê a Vector de novo, cadê a Vector, tem que perder, ih, vai acabar o tempo, ih, tá acabando o tempo, ih, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, vai acabar o tempo, eu vou perder de novo, não, 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 vamos passar de novo, vamos bater o recorde, cata a arma, cata a arma, de novo, essa não, ih, morri, ih, ressuscitei de novo, vai, 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 mata, cara, isso, ó, vai, matando, vai, matando, vai, matando, ih, não dá pra pegar aquela, ih, vai, atira, 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 eu, esse pai desse que é bichinho aqui é chato, hein, velho, pelo amor de Deus, toma aí um SM, vai, atira, 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 atira Isso, 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 vai matando todo mundo, ó, cata todo mundo, eu vou matar todo mundo, pega a Vector de novo, isso, agora atira, atira, vamos, vamos lá, vamos lá, isso, isso, cretino, toma, cretino, ó, morre Vai, mano, cai, ih, já caí de novo, velho, vai, atira, 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 isso, carrega, carrega, vai acabar o tempo, não, ah, para, velho, eu atirei no cara, o jogo tá tirando Então, beleza, pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado novamente, consegui bater meu recorde aí Se você gostou, disser nos favoritos, vídeo de Call of Duty todo dia, fique com Deus e até a próxima, galera, falou